Ele apita e a bola tá rolando! Botafogo e Corinthians fechando as suas participações. Nada no treino, né? Aí vem a cobrança fechada direta pras mãos do Cássio. Na tentativa. Carenhas lá pelo lado esquerdo da tentativa com o Jamie na grande área. Pedro Henrique chegou pra fazer o corte. E aí chegou o Mantuan. Foi bem, o Mantuan do Mascarenhas botou pra perna esquerda. Bloqueado pelo Mantuan. Insiste, Mantuan faz o último toque na bola. Ele encostou. Melhor ainda o passo em profundidade. A bola saiu, né? Na tentativa da baixando bem aqui na direita o Taylor. Bola longa em profundidade. Conseguiu o cruzamento na área. Cássio! Vem a bola alta lá na segunda trave. Subiu por ali o Johnny. Taylor, boa bola aqui na ponta pro Marcos Martins. Meteu um chapéu no Luca. Aí na hora de cruzar a bola acabou desviando ali. Ficou fácil. A esquerda com o Luca. Daí por dentro se movimenta pra tentar o lance. O Sid Clay parou na marcação. A zaga do Botafogo tira. Vinhou pro Corinthians. Vital vai passando. Toque do Emerson pra ele. Na grande área. Cortou pra dentro da grande área. Rolou pra trás. Romero. Aí tocou errado. Mateus Vital. A passagem do Mantuan. Lá vem cruzamento. Torre bate o Nailor. Tira dali. Lançamento longo do Henrique. Velocidade do Romero. Plínio chegou na frente dele. Boa tabelinha do Romero com o Mantuan. Arranca bem o Mantuan ali pelo meio. Tocou lá na direita. Vinha voltando o Dodô. Mas o sol tá bem na cara aí do jogador do Corinthians. Lá vem a bola na grande área. Subiu por ali o Valfrida. Bola viva na grande área. Plínio também tocou. Vai buscar o fundo. Vai buscar o fundo. Fugiu até da falta ali. A bola vem alta aqui na segunda trave. Olha a sobra. Rasga de qualquer maneira o Cidcozinho. Lindo o toque de primeiro ali. Boa tabelinha com o Jamie. Cabe o tiro. A batida pegou muito mal. Mantuan. Devolução. Grande bola pro Matheus Vital. Foi pra linha de fundo. O cruzamento é muito forte. Luca brigou. Mas a bola vai direto. Por dentro. Rolou aqui na ponta. Boa bola. Vem a batida cruzada. Cássio. Lá vem a bola alta ali pro meio da grande área. Thiago Cardoso deu um tapa aí na sequência. Da saída. Vai atacar pra direita aí da sua televisão. O Flávio autoriza. A bola volta a rolar aqui em Rio. Lá vem a bola alta. Segunda trave. Subiu ali tocando de cabeça. O Jamie ficou ali fácil para o goleiro. Fuiu bem no Maicon. Boa bola pro Romero. Lateral da grande área. Fez o corte. Bateu cruzado. Desvio. Gol do Corinthians. Rasgando ali o Luca. Vitor virar. Foi bloqueado. Bola ainda com ele. Foi pro fundo. Bateu pra trás. Danielzinho. Chegou a batida. Pra fora. Martins é o encarregado. Vem a bola alta. Muito aberta. Segunda trave. A bola do Romero. Se manda o Matheus Vital. Tem o Emerson pedindo ali por dentro. O Matheus vai carregando. Bateu cruzado. O desvio pra fora. A canela dele foi pra fora. Perde uma grande chance o Luca. Dodô aberto lá na ponta direita. Dodô vai trazendo sem muita marcação. Lançou pro meio da grande área. Olha o desvio. Jamie. É melhor. Tá aí o cruzamento do Sid Clay pra dentro da grande área. A bola passou por todo mundo. E vai sair apenas para... Cobrança do Mascarenhas ali na primeira trave. Plínio raspou na bola. Sobrou pro Maynard. Ficou bloqueado. Teve que recomeçar. Valfrido. Saiu o lançamento pro meio da grande área. Sid Clay tirou de cabeça. Pelo Valfrido. Foi pra cima do Plínio. Ganhou também. Olha o cruzamento. Lá do outro lado domina o shake. Perdeu um pouco o ângulo. Tentou recuar pro Matheus. Pedrinho tentou a enfiada de bola. Posição legal. Chegou na cara do gol. Batida. Goleço. Goleço.